A Presidência da República se colocou publicamente contra a adoção da política de isolamento social, defendendo o uso de uma estratégia chamada de isolamento vertical, mesmo que nunca tenha apresentado claramente à sociedade um plano com relação a isso para seu emprego no país. Qual era a sua resposta em relação à adoção das políticas de distanciamento social? Bom, senador, todas as recomendações as fiz com base na ciência, vida e proteção. As fiz em público, em todas as minhas manifestações de orientação dos boletins. As fiz nos conselhos de ministros, as fiz diretamente ao presidente, as fiz diretamente a todos os secretários estaduais, todos os secretários municipais, a todos aqueles que, de alguma maneira, tinham, no seu escopo, que se manifestassem sobre o assunto. Sempre as fiz de acordo com o que é pregonizado para doença infecciosa epidêmica no quadro que estávamos enfrentando. Então, houve, permita-me simplificar e pergunto se é isso mesmo, discordância de sua posição com a do presidente da República. Sim, senhor. Eu sou médico, senador. Eu não tenho... Naquele momento ali, era uma decisão de... Fiz aqui no início, o presidente falou que a testemunha tem que falar a verdade. O senhor se promete? Juro, prometo. Jurei na minha formatura. Jurei quando tomei posse como deputado federal de defender a Constituição, o princípio da vida. Ali não era uma situação de diferenças políticas. Aqui peço desculpa aos senadores que não conseguiam atender. Senador Izalci, que me ligava sobre Brasília e a sua angústia. Senador Omar sobre angústia, sobre Manaus, etc. Mas ali era um momento republicano. Ali era um momento absolutamente... Conversava com o governador do Ceará, com a governadora Fátima, no Rio Grande do Norte, assim como conversava com o governador de São Paulo. Todos eles para que nós fizéssemos aquilo que se esperava de união. Era a única maneira de sair. Então, as enfrentei e coloquei a todos com muito respeito. Nunca discuti com o presidente, nunca tive discussão áspera, mas sempre as coloquei de uma maneira muito clara ao líder do governo, enfim, a essa casa, ao Senado, à Câmara. Solicitei comissão externa, solicitei apoio da USP, da Unicamp, da Universidade Federal de Pernambuco, do Evandro Chagas, de Medicina Tropical, na questão relacionada a medicamentos. Falei que façam uma pesquisa. Nós não temos problema nenhum. Nós, médicos, não temos problema nenhum com as drogas terapêuticas. Se nós não as respeitarmos, como que nós vamos usar morfina, Senador Girão, que é um medicamento duro de ser usado. Usar quimioterapia, cai cabelo, machuca a pessoa, porque existe um princípio. Lhe prescrevo porque tem um benefício. Vou correr o risco para atingir o benefício. Se você não tem, qual é o risco? Se você sabe o risco, mas não sabe o benefício, você cai no princípio filosófico da medicina de Hipócrates, que é non noceres, não se pode ser mais nocivo. Sem essa relação risco-benefício não se prescreve. Então, sempre baseado no que eu tinha de melhor a oferecer para o meu país, como médico, como cidadão, como pessoa que estava ali com a melhor equipe de saúde pública da história daquele ministério.